Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Primo do Primo de Meu Pai. Eu sou formado em Direito e Ciências Contábeis e este é um projeto de liberdade financeira. Vamos juntos? Quebrar as correntes de contas e de dívidas? Se você gostar deste conteúdo, eu peço a você, por favor, que se inscreva no canal para fortalecê-lo. Nós somos um canal novo, jovem. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dê o like, o joinha, curta, comente, faça sugestões. Aqui os inscritos tem vez e tem voz, tá certo? Compartilhe também com pelo menos 5 amigos seus e eu vou deixar duas telinhas ao final com mais conteúdo para você, tá bom? Como bônus. Neste vídeo trataremos da Braskem, um comunicado oficial dela a respeito da criação de uma nova empresa. Você tá vendo aí a distribuição dela no mundo, né? É uma empresa brasileira multinacional, ó gente. Ela tem um escritório em Singapura também, responsável pelo atendimento a clientes de Singapura, China, Indonésia, Coreia e Japão. Ela comercializa químicos e petroquímicos básicos. São produtos essenciais, gente, em qualquer economia, tá? Eu sinto muito, nós temos vários vídeos aqui sobre a Braskem, não vamos fazer análise, o estudo da empresa neste. Mas eu sinto muito que uma empresa que tem uma estrutura dessa não dá tanto lucro. Recentemente teve prejuízo. Tem um vídeo específico que eu vou deixar aqui como uma das telinhas para vocês, viu? É uma pena. Uma empresa dessa que mexe com produtos essenciais químicos e petroquímicos e dá prejuízo. Como é que é isso, pessoal? Quais as razões para isso? Coloquem nos comentários, tá bom? Ela tem um escritório em Frankfurt, tá vendo? Ela opera duas plantas para a produção de polipropilênio localizada em Wesselling e Xcopal. Tem na Holanda também. A sede da Braskem na Europa fica localizada em Rotterdam na Holanda, sede para a Europa inteira. E é responsável pela comercialização de polipropilênio e polietilênio, além de químicos e petroquímicos básicos. Os clientes do mercado europeu, além de asiático e africano, são atendidos pela equipe da Braskem em Rotterdam. Que beleza quem trabalha lá, hein, gente? Aqui no Brasil, a sede em São Paulo opera 29 unidades municipais em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia e Alagoas. Como é que dá prejuízo, gente? Eu fico indignado. Não é interessante? Não é incrível isso? Na Argentina, o primeiro escritório da Braskem inaugurado fora do Brasil, a unidade de Buenos Aires, é responsável pelo atendimento ao mercado argentino, paraguai, uruguai e boliviano, é focada na relação com clientes de polipropilênio e polietilênio. O escritório é responsável pelo atendimento ao mercado chileno de comercialização de polipropilênio e polietilênio. O escritório administrativo é responsável por apoiar estudo de projeto para a futura instalação de um complexo petroquímico para a produção de polietilenos no país, em parceria com a Petrobras e a Petroquímica do Peru. Colômbia, escritório situado na cidade de Bogotá, é responsável pela comercialização de polietilênio e polipropilênio. México, no mais recente vídeo sobre a Braskem, eu trouxe um vídeo sobre a fábrica da Braskem, a planta petroquímica. Além do escritório administrativo na cidade do México, a Braskem opera por meio de George Venture, Braskem e Deza, exatamente. Braskem e Deza, o vídeo é sobre isso gente, sobre essa unidade. Complexo petroquímico do México, localizado em Nanchital, no estado de Veracruz, São quatro plantas industriais, das quais um cracker de base gás e três plantas de polietilênio. Estados Unidos, é, tem até nos Estados Unidos gente. O sede administrativo na Filadélfia, no estado da Pensilvânia, Braskem e a América possuem cinco unidades industriais que produzem polipropilênio. Como uma empresa dessa dá prejuízo gente? É realmente uma coisa inacreditável, né? Inacreditável. Ela atua na área química, petroquímica, plástico, né? Ela produz plástico também gente, vocês viram né? Atua com foco na parceria e proximidade com seus clientes, no fortalecimento de toda a cadeia petroquímica. Por meio de seus escritórios nas Américas, na Europa e na Ásia, Braskem atende clientes em mais de 70 países. A estratégia de crescimento e internacionalização, apoiada na inovação, tornou a Braskem a maior produtora de resinas termoplásticas das Américas, a maior produtora de polipropileno dos Estados Unidos. Isso é incrível gente! Como dá prejuízo pessoal? Coloquem aí nos comentários sua opinião. Produtos essenciais químicos e petroquímicos. Eu vou rodar um vídeo aqui, colocar um vídeo sobre a área química da empresa, para vocês tenham a noção, tá? Vamos lá. Eu vou dar pausas e ou tirar o som para evitar questões de direitos autorais, tá? Do próprio site da empresa no YouTube, do próprio canal da empresa no YouTube, sobre químicos. Vamos lá para o que vai ser a empresa. O negócio de químicos da Braskem é essencial para a indústria nacional e para a produção de uma série de produtos e aplicações. Nesse contexto, a Braskem está posicionada... Darei pausas para evitar problemas com direitos autorais, tá gente? Como o coração dessa indústria química. Bombeando, fornecendo produtos para uma série de clientes de complexidades diferentes que vão produzir outros produtos ao longo da cadeia. O vídeo é de seis minutos, eu não deixarei ele inteiro não, para não ocupar muito tempo seu, certo? Eu deixarei até alguns segundos para você ter uma noção, já dá para ter noção. Acho que as pessoas não imaginam, né? Quando a gente fala de química, todo mundo pensa naquela matéria chata na escola, na faculdade. Mas a química, ela é responsável por a gente conseguir viver, né? Pelo nosso que está. A unidade de químicos da Braskem, ela fornece uma gama de produtos. O interessante é que a gente tem uma ou duas matérias-primas, mas a gente, dessas matérias-primas, a gente consegue tirar uma gama de produtos. Então, hoje, no cracker, né, químicos, a gente processa náfrica, né? Que a gente tira do petróleo ali, então vem da natureza, e a gente tira uma gama de produtos. Hoje, nós temos aqui unidades de olefinas, unidades de aromagem. Quando a gente recebe a náfrica, a gente processa ela, né, em óculos que a gente chama de óculos. Muitos produtos, né, gente? Essenciais. E sai uma gama de produtos. Toda a parte leve, né, de produtos, fica na unidade de olefinas, e toda a parte pesada, que vai ser os solventes, que vão trabalhar na parte mais de produtos líquidos, vai para a unidade de aromagem para serem processados. E esses produtos, no final, são armazenados, né, na especificação correta, para serem co-processados por outras gerações, que a gente chama de segunda geração ou terceira geração. Então, para aí sim, você tem o produto que a população, que a sociedade vai utilizar nas suas casas, nos seus trabalhos, enfim, na sua vida. Muito bom, né, gente? Vou encerrar o vídeo aqui para não ficar muito bom para vocês, vocês já tiveram a noção. Vamos ao comunicado? Vamos lá. Comunicado oficial da empresa, dia 15 de setembro de 2022. Vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado o lançamento da Volkswagen Energia Limitada, controlada integral da Braskem. A empresa é uma comercializadora de energia elétrica e gás natural e tem o objetivo de alavancar oportunidades de negócio por meio da criação colaborativa de soluções competitivas que acelerem a transição energética sustentável da Braskem e da indústria. Isso aqui eu não vou entrar no mérito, tá, gente? Só vou fazer um pequeno comentário do nosso canal. Quem está determinando essa transição energética? Os povos do mundo foram ouvidos? Traga esse questionamento. Outra questão, sustentabilidade. Os dados científicos são realmente incríveis? Tem crédito. O professor Ricardo Felício, excelente cientista brasileiro, tem vários artigos a respeito, tem um canal no YouTube e trata dessa questão. Há polêmicas, pessoal. Realmente esses dados não são fidedignos sobre essa entre aspas sustentabilidade, tá bom? Duas questões para você pensar. Voltando ao texto. O lançamento da Volga está alinhado com o macro-objetivo da companhia de reduzir as emissões de carbono hoje em dia. Outra questão que o professor doutor Ricardo Felício destrói completamente. E em 15% até 2030, visando a neutralidade de carbono até 2050. Maiores esclarecimentos, contador do departamento de relações com os investidores da Braskem. Esse telefone, pessoal, ou no e-mail, tá bom? Um vídeo relevante da empresa criando uma nova empresa. A Volga em energia limitada. Controlada totalmente pela Braskem. Tá, pessoal? Gostou do vídeo? Se você ainda não se inscreveu, eu peço que se inscreva no canal. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Curta. Dê o like, o joinha, tá bom? Compartilhe com pelo menos 5 amigos seus. E veja as duas telinhas que eu vou deixar o final para você como bônus, tá? Que você tenha sucesso imenso em seus investimentos. E que a verdadeira felicidade esteja em sua vida. Um abração.